Menino, vamo virar essa tela, pessoal. Olha essa bordoada, menino. Esse aqui, pessoal, é o Marquinhos Drone. Faz favor de seguir ele, tá bom? Ele tava fazendo trabalho muito, show de bola ali, firmando a pizzaria, muito, muito show. Giro, gente, giro incrível, pessoal. Mas aí veio e... Pum! Tela feita. Eita, nóis. O Dronezinho começou a tremer mais com... E fez soa de mal de Parkinson, gente. Olha essa gimbal como tremia. E o Marquinhos lá no chão, gente. O Marquinhos não passava nem sinal wi-fi. Pessoal, pensam um cara desesperado que deu até caganeira nele. Mas ali, olhou aqui, olhou ali pro céu, deu uma olhadinha. Ele falou, eu consegui. E o Marquinhos conseguiu, gente. Trouxe o drone, trocou o cabuflete e tá novinho, novinho. Quando ele vê um prédio, pessoal, ele até se treme agora. Se caga tudo. Mas tá aí, ó. Zelo bala. Conseguiu. Uhul. Tchau, tchau. Tchau, tchau.